Tu já imaginou se tivesse um filme do Homem Sereio e do Mexinhozinho? Então, eu literalmente já imaginei isso algumas várias vezes e literalmente fizeram isso acontecer. Criaram um trailer, mas não só isso, porque nesse vídeo a gente também vai ver aí como é que seria a turma do Scooby-Doo nos anos 50. E literalmente, o do Scooby-Doo, obviamente, foi feito por inteligência artificial, mas do Mexinhozinho e do Homem Sereio, aí é que tá, mano. Não foi feito por inteligência artificial e assim... Esse é que eu tô curioso, porque, mano, imagina assim, se já tem um trailer, o que que falta? Falta só uma vírgula pra fazer um filme deles. Isso é incrível, mas eu tenho certeza que muita gente ia gostar de ver, mas no que particularmente eu tô muito curioso. Mas antes, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o HDR, e se tu gosta de conteúdo de cinema, aproveita e me segue pra não ficar de fora de nenhum vídeo novo por aqui, até porque tem vídeo novo nesse canal toda semana. E sem muita relação, vamos assistir esses trailers. Mano, sendo bem sincero, olha esse visual, cara. Mano, tá muito igual, velho. Mano, tá muito igual, velho. Mano, tá muito igual, velho. Cartel, as flores e na água. Mano, a roupa tá muito igual. Mano, não dá, cara. Mano, tá muito igual, velho. Cara, não, esses caras mandaram muito bem. Mano, tá muito igual. Estamos ficando velhos, cara. Estamos ficando velhos. Retire? Mas eu nunca me senti melhor. Mano, cara. Mermaida, cara. Cara, o melhor, tipo assim, do trailer é literalmente que parece muito que saiu de dentro do desenho do Bob Esponja, mano. E literalmente, se tivesse um filme disso, muita gente existe. Cara, olha isso, o visual, mano, tem muito, muito bonitinho, cara. Os heróis, nós ainda estamos ficando velhos, mano. Tem muito mal, velho. Não dá, mano. Tem muito mal, velho, velho. O caro invisível, mano. Caraca. Tudo é possível. Assim que nós nos acreditamos. Não é minha culpa, você cria o Bob Esponja. Não é minha culpa, você tem que... Mano, não é minha culpa, você tem que... Mano, tipo assim, por mais besta que pareça, eu achava isso demais, mano. Toda essa temática deles. E, mano, a geraçãozinha, pelo menos antiga, a nossa, assim, de 20, 30 anos, por aí, mano. Eu ia durar muito, mano, se tivesse. Nossa, mas ele tinha que ser muito nessa temática, velho. Olha isso, cara, é igual, mano. É muito bem feito, cara. Quando seus Alzheimer estão em minha infância, nós não podemos continuar fazendo isso. Vocês não podem nem tirar seus próprios. Eu acho que ela tem que salvar alguém. Todo esse paine e toda essa medicação, você não vai trazer os outros. Mano, eu estou voando e eu peguei você! Mas, pelo menos, nós ainda vamos ter um outro. Ha, 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 ha. Como é que você lutasse? Mentira. Há sempre um, ele vai me derrubar. Mano. Time. Eu estou sem palavras para isso aqui, porque isso aqui está perfeito demais, cara. Não, isso é... Isso aqui está em outro nível. Isso aqui é... Isso... Isso é cinema, tá ligado? Mano, eu quero esse filme na minha mesa agora. Mas agora vamos aproveitar e vamos ver, mano, como é que seria Scooby-Doo nos anos 50, mano. Porque, assim, a gente já sabe como é que seria nos anos 2000, mas nos anos 50 a gente não sabe, né, mano. Ó, razão de terror. Mano, vibezinho, Scooby-Doo, bom demais. Nossa, mano. Meu Deus, a combizinha, velho. Ah, é bem de hippie, mano. Cara, combina muito. Meu Deus, velho. Nossa, de penússia. Mano, o cara está literalmente agarrando um úlcio de penússia. Nossa, eu não sei. Um gulho está na escuridão, seus olhos brilharem com malévolência. Scooby-Doo e Shaggy passam por uma mazinha de corredores, escravam por uma força invenenável. Velho brilhou uma luz de luz em uma passagem escondida. Fred e Daphne trabalham juntos para tentar uma mensagem criptica encarada em um pão. O Fred e o Daphne passam muito aquela vibezinha ali, mano. E esse aqui a gente já tem uma outra vibezinha, uma comisinha um pouquinho mais nova, né? Mano, o fantasma já tem um pouquinho mais de vida também. A máquina do mistério já está mais turbinada. Scooby, isso é também. Mano, assim, às vezes a inteligente artificial, ela se perde um pouquinho e fica meio medonha, velho. Eu me assusto um pouco às vezes com isso, porque tipo assim, ela vai ser uma grubinitinha, engraçadinha, legal. Esse cara está muito creepy, mano. Tipo, óbvio, o ano 50 dá pra gente relevar que realmente seria meio creepy. Aí está muito bizarro, velho. Olha isso. Vocês olham o embolgamento. Não, o Fred está... Imagina se tivesse um Fred live action. Hoje. Ele ia ser muito cancelado, mano. Nossa, eu ia adorar ver isso. É tipo o Ken da Barbie, mano. Muito parecido. Eu vou achar incrível. Apenas incrível. Olha, a menina ficou muito bonitinha. Caraca. Não ficou muito bom, muito bom. Caraca, o cabelinho está muito idêntico, mano. Hoje. Ah, a Velma está com realmente carinha de Velma. Porque tipo assim, tem algumas coisas ali que tipo, pô. A Velma tem aquela cara de tipo, Ah, eu sou incrível, inteligente, nerd, ela sei de tudo. E aquela está tipo com aquela cara de tipo, Eu sou, eu sou, sou só uma menina tímida, inteligente. E é literalmente isso que ela me passa essa vibe, tá aí, ó. Eu acho interessante se tivesse tipo, Um filme live action do Scooby do Atomint, mano. E eu acho que essa é uma vibezinha interessante de ter, mano. E o galera ia curtir. Imagina, qual é a tecnologia que eles têm hoje, mano. Fazer um burro desse. Isso é incrível, mano. Ah, maluco, cara. Assino os anos 2000, eu já achava bom. Imagina agora. E aproveitando que tu chegou até aqui, Aproveita e comenta aqui e me diz O que vocês acharam de ver. Esses dois trailerzinhos, né. Diferentes. Porque literalmente, mano. Do homem serido, mexinhozinho, Eu ia adorar demais se tivesse. Então, eu tenho certeza que muita gente também ia gostar. E aproveitando que tu chegou até aqui, Aproveita e deixa o seu like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.